Começa agora Darô Saxar, on to shop Darô Saxar, on to shop Cê vai chorar Aqueça agora, salsecar Cê vai chorar De lágrima por lágrima De um jeito que a gente enlouquece Minha boquinha faz coisas que somente não Eu revolso sim De um jeito que a gente enlouquece Minha boquinha faz coisas que somente não Tem namorado, tá pegando todo mundo Tem namorado, tá pegando todo mundo Tem namorado, tá pegando todo mundo Darô Saxar, on to shop São Vicente, Misiones, Argentina Darô Saxar, on to shop Darô Saxar, on to shop Darô Saxar, on to shop Representante Sam Digital Amplificadores Triton 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 Alto-falantes Baterias de Sermat Instaladora Oficial Audio Car Darô Saxar, on to shop Darô Saxar, on to shop Darô Saxar, on to shop Tira pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, bloque Darô Saxar, on to shop Especial mega funk Balança, bloque, balança, bloque Tira pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Tira pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, bloque Balança, bloque Balança, bloque, balança Balança, bloque, balança Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Darô Saxar Autoshop, São Vicente Misiones Argentina DJ Rodrigo Capuz Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Não chama pelo nome, chama pelo apelido Não chama pelo nome, pinta pelo apelido Ele é batido Não chama pelo nome, chama pelo apelido Tira a pistola, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Não chama pelo nome, chama pelo apelido Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola, joga pro alto e dá um golpe Darô Saxar Auto Shop Darô Saxar Auto Shop Darô Saxar Auto Shop Só Cavalco, Cavalco, Cavalco Sou DJ Rodrigo Grabo e Balanço, Taredói Balanço, 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 Taredói Eu sou o Mestre do Chão Darô Saxar Auto Shop Tô com o copão na mão, ela dança no barraco Ela senta no barraco, ela quica no barraco Tô com o copão na mão, ela dança no barraco Ela senta no barraco, ela senta no barraco Tô com o copão na mão, ela dança no barraco A mozinha do Instagram, que é bruxaria anormal Eu sou o mestre dos burros Senta que tá legal, tá 17 do mal Senta que tá legal, vai Senta que tá legal, tá 17 do mal Tá 17 do mal Eu sou o mestre dos burros Darô Saxar Auto Shop Especial Mega Funk Tô com o copão na mão, ela dança no barraco Ela senta no barraco, ela quica no barraco Tô com o copão na mão, ela dança no barraco Ela senta no barraco, ela senta no barraco Tô com o copão na mão, ela dança no barraco A mozinha do Instagram, que é bruxaria anormal Eu sou o mestre dos burros Senta que tá legal, vai Senta que tá legal Tá 17 do mal Instaladora oficial Audio Car Tá 17 do mal Tá 17 do mal Tá 17 do mal Tá 17 do mal Perdoa se eu te magoei Você fez de tudo É fato nossa noite inesquecível Eu me lembro bem Dos dias que penetrei Ah, ah, quem mandou você contar pra todas Que o Brás te pega boladão Ah, ah, gente deixa... Darô Saxar, Autoshop, São Vicente, Misiones, Argentina Pode esplanar pras periquito, calma e luz da favela Eu caduquei, caduquei Curatura de pé junto que não encontrou ninguém Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Pode esplanar pras periquito, calma e luz da favela Eu caduquei, caduquei Curatura de pé junto que não encontrou ninguém Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Pra fazer tu esquecer como eu te pera Pra fazer tu esquecer Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Pra fazer tu esquecer Pra fazer tu esquecer Do E.W. Do DJ Rodrigo Cabos Quem balança os paredões Papalanços, 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 paredões Ah, ah, perdoa se eu te magoei Você fez de tudo, eu sei É fato, nossa noite inesquecível Eu me lembro bem dos dias que penetrei Ah, ah, quem mandou você contar pra todas Que o Brás te pega boladão Ah, ah, já deixou de puta e eu tá com fome Darô Saxar Auto Shop Pro colchão Pro colchão Já bota os planapas, periquito, calma Lúcio da favela Eu caduquei, caduquei Curatura de pé junto que não encontrou ninguém Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Eu bota os planapas, periquito, calma Lúcio da favela Eu caduquei, caduquei Curatura de pé junto que não encontrou ninguém Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Pra fazer tu esquecer como eu te perdoe, mulher Pra fazer tu esquecer Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Eu с Justiça de pé e eu te perdoe, mulher Depois de testar meia dúzia de cama Chorei, bateu saudade mas eu nunca te liguei Talvez vai superar mas vai passar o que eu passei Darô Saxa, alto choque Até seu coração secar, cê vai chorar E lágrima por lágrimas, cê vai chorar Até seu coração secar, cê vai chorar E lágrima por lágrimas Tá certo, cê vai chorar, cê vai chorar Eu sou DJ Rodrigo Campos e balanços paredóis Balanços, 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 balanços paredóis Agora tá fácil, falar que me ama Depois de testar meia dúzia de cama Chorei, bateu saudade mas eu nunca te liguei Talvez vai superar mas vai passar o que eu passei Darô Saxa, alto choque Até seu coração secar, cê vai chorar E lágrima por lágrimas, cê vai chorar Até seu coração secar, cê vai chorar E lágrima por lágrimas Instaladora oficial, áudio GAR E lágrima por lágrimas Estavo Lima Pela condomente para ir para isso Ouvida aí que só vai escutar braba, tá ligado? Aí, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos frutos E depois Tô doendo Estou sofrendo E ela não tá me atingindo E ela não tá me atingindo Tô da boca Baby Me atingir Tentei vontade de tacar meu celular na parede Daros Saksa Autoshot E quem Rodrigo Campos É uma porrada Mandelão dos Fruits Eu tô pra caramba Baby, me atendi E que vontade de tacar meu celular na parede Eu só não vou pra caramba Baby, me atendi E que vontade de tacar meu celular na parede Representante SAB Digital Amplificadores Triton, triton, triton Autofalantes Baterias Sermat Daros Saksa Autoshot São Vicente Missiones Argentina Já tô cansado de te perdoar E tu vou dar pior ainda Vou resolver essa bagaça hoje Tu vai sair da minha vida Só tenho um probleminha Não consigo dizer tchau Presta tua sentadinha O que tu faz é covadia Sabe que eu não aguento quando você Ai, 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 ai Há tu manda embora Mas tu senta pra caralho É só tu virar as costas Que eu ligo querendo mais DJ Rodrigo Campos DJ Buda É uma porrada É hit Clodinho Já tô cansado de te perdoar E tu volta pior ainda Vou resolver essa bagunça hoje Vou te tirar da minha vida Só tem um probleminha Eu não consigo dizer tchau Peço a sua sentadinha O que tu faz? Darô Saxar Auto Shop Especial Megafunk Ai, 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 ai Quero te mandar embora Mas tu senta pra caralho Ai, 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 ai É só tu virar as costas Que eu ligo querendo mais Ai, 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 ai Quero te mandar embora Mas tu senta pra caralho Ai, 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 ai É só tu virar as costas Que eu ligo querendo mais DJ Guga Que é vinho Ai, 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 ai É o terceiro apaixonado do Guga É hit Ai, 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 ai Simbora É disso que eu tô falando, Guga Ai, 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 ai Explodiu Estás Já foi Diretamente Restorz Love Back Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Oh, mas se agora eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida Esteja ciente Darô Saxar Auto Shop Eu rebolo sim De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida Esteja ciente Esteja ciente Darô Saxar Auto Shop Eu rebolo sim De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim De um jeito que te enlouquece Instaladora oficial Áudio GAR Que sua mente não esquece Eu sou DJ Rodrigo Campos Que balança os paredões Balanços, 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 paredões O mano vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucanas, água de bandido, plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, novinha tá louca Se descobre que eu sou bandida, ela joga com força querendo me dar Darô Saxar Auto Shop Especial Mega Punk Ai Calica, que é da poesia rica 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 r O mano vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Pucando as aguas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Darô Saxar Auto Shop Marca liga, que é da poesia rita por cá Marca liga, que é da poesia rita por cá Marca liga, que é da poesia rita por cá Marca liga, que é da poesia rita por cá Marca liga, que é da poesia rita por cá Marca liga, que é da poesia rita por cá Marca liga, que é da poesia rita por cá Marca liga, que é da poesia rita por cá Marca liga, que é da poesia rita por cá Vamos começar assim então Eu te pergunto e tu me fala, tu me fala o que eu pergunto Tu tem na hora, tu tá pensando no todo mundo Hora, tu tá pensando no todo mundo Hora, tu tá pensando no todo mundo Senta pro seu homem, fazendo a cavalgada Então senta pro seu homem, fazendo a cavalgada DJ, DJ, DN, tá com várias namoradas Então senta pro seu homem, fazendo a cavalgada DJ, DN, tá com várias namoradas DJ, DN, tá com várias namoradas Se tu é safada e gosta, você vai gostar Safada de quando eu puxar o seu cabelo Te dá um socadão e um tapa na jaca Taca, taca, oita que se cheira, cão nem me pensando Que hoje eu mando a copo e saca, 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 saca Taca, 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 taca O que tu, DJ, DN, é um cara sem limites DJ, DN, não pede, acertou, miserável Vamos começar assim então Eu te pergunto e tu me fala, tu me fala Ninguém Rodrigo Campos Tem namorado, tá pegando tudo É uma parrada Tem namorado, tá pegando tudo Tem namorado, tá pegando tudo Senta pro seu homem, fazendo a cavalgada Então senta pro seu homem, fazendo a cavalgada O DJ, DJ, DN, tá com várias namoradas O DJ, DJ, DN, tá com várias namoradas Se eu tô é safada e gosta, você vai gostar Safada de quando eu puxar o seu cabelo Te dá o seu cabelo Darô Saxar, Auto Shop, São Vicente, Misiones, Argentina Tá querendo faixa preta Só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão Vai tirar foto com o rebote Piranhato vai ter que deixar forte Darô Saxar, Auto Shop Toma, 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 toma Vai calhar! Ela tá um burro pra sentar, nos fachado de PH, vai calhar! E esse incentivo do Gonz acaba de botar, é o tirar foto do meu amor Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Não vai encontrar um piranha, não vai ter que deixar forte Chama tua amiga que tá do teu lado Que vai começar a nossa brincadeira Chama tua amiga que tá do teu lado Que vai começar a nossa brincadeira Vai, vai, vai Representante SAB Digital Amplificadores Tintom, tintom, tintom Autofalantes Baterias Vamos começar Tá ligado né Aquele ritmo que a largosta Aquele ritmo mineiro Que nem cê fala Diferente de tudo que já viveram Por isso que ela se ilude logo Vendo uma roletando com vários carros Vendo uma lapilota de várias motos É o bonde da meia-meia Das glock cromadas Darô Saxar Autoshop Joga na cara E ela joga na cara Joga na cara E ela joga na cara O bonde da meia-meia Das glock cromadas Das foco que rola Que é esse buraco atrasa E ela joga na cara Joga na cara E ela joga na cara Joga na cara Espirro Hoje nada mais importa Cê na base Que ela joga Porque criminosamente Nóis vai te machucar Eu vou machucar Eu vou machucar Bota Ai Pular Porque a bomba vai passitando Bota Ai Pular Porque a bomba vai passitando Vou jogar minhas Ai Dos menos menos da boca Darô Saxar Dos menos menos da boca Ai 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 Dos menos da boca Ai 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 Não vou atrapalhar O teu plantão Não vou atrapalhar O teu plantão Vamos no beco de atras pra tu Pra tu Ai Vamos no beco de atras pra tu Pra tu Ai Não vou atrapalhar O teu plantão Não vou atrapalhar O teu plantão Vamos no beco de atras pra tu Pra tu Instaladora Oficial Audio Guarda Sou DJ Rodrigo Campos Que balança os paredões Que balança os paredões Que cozinho Que rabão Baita baita cabelão Baixa rosa Cobiçada Rainha da suqueção Várias poses São maneiras Que aprendeu lá no passado Sete anos E ganada Terminou com namorar Rainha do suque Essa mina é uma Tem dia Foi prazer te conhecer Um belo dia Darô Saxar Autoshop São Vicente Misiones Argentinas Dizem o PRODUG Seu Móis E Vô Dizem o COS Música É um espectacular, é um milagre Fazer comigo várias coisas do mundo Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Trava, destrava, em cima dos caras Destrava, vem por cima e prepara Vem por cima e prepara Faz a pose, vai Tamara sentando Cozão, vem por cima e prepara Faz a pose, vai Tamara sentando Cozão, vai Tamara sentando Cozão, vai rebola, trava Faz de um jeito que tem uma outra vez Que cozão, que rabão, baita baita cabelão Faixa rosa, cobiçada, arranhada, suqueção Várias poses, só maneira que aprendeu lá no passado Sete anos e ganada, terminou com namorar Rainha do sangue, essa mina é uma coisa Quem diria, maior prazer te conhecer Um belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular, ela é espetacular DJ Rodrigo Campos, é uma porrada Ela é espetacular, ela é mulher Fazer comigo várias poses, ela é louca Ela é espetacular, ela é mulher Fazer comigo várias poses, ela é louca Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Trava, destrava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Vem por cima, vem por cima, vem por cima e prepara Faz a pose e vai tamar na cena Darô Saxar Auto Shop Cozano, vem por cima e prepara Faz a pose e vai tamar na cena Cozano, 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 cozano Vai rebola, trava, faz do jeito que nem uma Outra faz, outra faz, outra faz Eu acho que é o site Marconex Marcone, Marcone, Marconex E se só lança as coisas Representante SAB Digital Amplificadores Triton, triton, triton Autofalantes Baterias de sermático Viu embriagado e ligou os pontos A gente terminou faz pouco tempo Mas antes que você adivinha eu te conto O motivo por que eu tô bebendo É por você mas não é sofrimento É por você mas é um livramento Eu fui, mas tô Darô Saxar Autoshop Especial Megafunk Ser solteiro é foda Mas tô de volta Tive que namorar pra ver Ser solteiro é foda Foda Ser solteiro é foda Foda Tentaram que tem acabado Bebê Bebê Viu embriagado e ligou os pontos A gente terminou faz pouco tempo Mas antes que você adivinha eu te conto O motivo por que eu tô O motivo por que eu tô bebendo É por você mas não é sofrimento É por você mas é um livramento Eu fui, mas tô Darô Saxar Autoshop Tive que namorar pra ver Ser solteiro é foda Fui, mas tô De volta Tive que namorar pra ver Ser solteiro é foda Foda Ser solteiro é foda Foda Instaladora Oficial Áudio GAR Sou DJ Rodrigo Que balança os paredões Balança os balanços Balança os paredões Tá ligada na Eclipse? Errada ela não tá Não joga, vai Quem mandou tu não valoriza Você facilitou pra concorrência Você vai chorar até se afogar Trocou seu amor pela sofrência Que vacilação Perdeu seu mozão Quem mandou deixar ela de lado Agora seu lugar tá ocupado Ela vai sair Vai beijar e tu não pode reclamar Darô Saxar Autoshop Errada ela não tá Vai sair Vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá Errada ela não tá Quem mandou tu não valoriza Quem mandou tu não valoriza Você facilitou pra concorrência Você vai chorar Você vai chorar até se afogar Trocou seu amor pela sofrência Trocou seu amor pela sofrência Que vacilação Perdeu seu mozão Quem mandou deixar ela de lado Agora seu lugar tá ocupado Ela vai sair Vai beijar e tu não pode reclamar DJ Rodrigo Campos É uma porrada Ela não tá Esqueceu que tu existe Só se lembra de sentar Errada ela não tá Vai sair Vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá Errada ela não tá Vem cá Quem mandou o café Con aro Errada ela não tá Cada vez que ela sai Se vai por aí Con amigas Que doli Ah Lo que hiciste para ti Pero é que no son de nadie De pasarte Vino a minha casa Contar-me que Fuiste um error Quatro cero que Te pusiste duro E mira-te Ela baila e tu tá Solo, sola Essa mulher Darô Saxar Autoshop São Vicente Misiones Argentinos Esqueceu que tu existe Só se lembra de sentar Errada ela não tá Mas aí vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá Já são seis horas da manhã e as novinha tão no clima Bom dia, bom dia, a tropa do serão te chamou pra piscina Bom dia, bom dia A pedido da firma A pedido da firma Darô Saxar Autoshop A pedido da firma Na Glock Na Glock adaptada Do petão de Robocop Na Glock adaptada Do petão de Robocop Cheio de malote Cheio de malote Um pacinho de bandido De todas piranhas É só eu e o meu melota, é só eu e o meu melota Com a mochila nas costas, a glock na cintura Eu troco, eu troco, eu troco, tiro toda hora Troco, eu troco, tiro toda hora Preparado e consciente, com a tropa dança é mal Só tacar remitente, só tacar remitente Passinho de bandido, todas piranhas costas É só eu e o meu melota Bom dia, bom dia, o DJ Menor da Doce DJ Rodrigo Campos Bom dia, bom dia, o DJ Scar te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, o MC Jajau te chamou pra piscina Poderia falar com o DJ Scar, poderia falar com o DJ Menor da Doce É a tropa do Serrão Ela encostou no bailão Trouxe um boldo pra nós dois fumar Caralho E eu com aquele lança na mão Darô Saxar Auto Shop, São Vicente Misiones Argentina A chorrada vai rolar Espirro lança Quem tá afim de tardar Ei Serpito Espirro lança A chorrada vai rolar Espirro lança Quem tá afim de tardar Como é que nós estamos? Como é que nós estamos? Como é que nós estamos? Espirro lança Eu tô Espirro lança Espirro lança A chorrada vai rolar Ai Rodrigo Campos Ela encostou no bailão É brincadeira Doce um boldo pra nós dois fumar Caralho E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro lança Darô Saxar Auto Shop A chorrada vai rolar Espirro lança Quem tá afim de tardar Ei Serpito Espirro lança A chorrada vai rolar Espirro lança Quem tá afim de tardar Como é que nós estamos? A chorrada vai rolar Representante Samp Digital Amplificadores Triton 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 Alto-falantes Baterias Serpite Caralho foda Espirro lança Quem tá afim de tardar Espirro lança A chorrada vai rolar A chorrada vai rolar Fala abaixo What this love No honey No honey Oh honey Imagina aí Com tal direct da sua ex Depois da merda que cê fez Ai, ai, ai Imagina aí Aquele bebezinho não vai ficar sozinho Darô Saxar Alto-choque Aquele seu melhor amigo Mano, tudo bem Ela responde bem assim Terminei, tô mal Ainda fala Você é linda demais pra chorar Vai chamar ela pro rolê Ela vai dizer Tudo bem, bora lá Ai, ela vai sobrar Mas não vai ser pra você Quem mandou você sobrar O balde vai gritar até te esquecer Ai, ela vai sobrar Mas não vai ser pra você Quem mandou você sobrar O balde vai gritar até te esquecer O que que ela desce Ela senta, ela esquece O que que ela desce Ela senta, ela esquece O que que ela desce Ela senta, ela esquece DJ Rodrigo Campos Aquele seu melhor amigo Mano, tudo bem Ela responde bem assim Ele vai falar Você é linda demais pra chorar Vai chamar ela pro rolê E ela vai dizer Tudo bem, bora lá Ai, ela vai sobrar Mas não vai ser pra você Quem mandou você sobrar Darô Saxar, Autoshop São Vicente, Misiones, Argentina Ai, ela vai sobrar Mas não vai ser pra você Quem mandou você sobrar O balde vai gritar até te esquecer Caio, ela vai sentar Mas não vai ser pra você Quem mandou você sobrar Instaladora oficial Ao jogar Que ela desce, ela senta, ela esquece Ela que que ela desce, ela senta, ela esquece Que desce, desce, desce O embaixador Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras Suas palavras não me cortam Mas me ferem Darô Saxar, Autoshop Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando Porque tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Com menos um casal Tô com menos um casal Tô com menos um casal Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas não vou retrair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí E mais de amor Tô falando de amor DJ Rodrigo Campos Sucesso em todo o Brasil Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando Porque Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Com menos um casal Darô Saxar, Autoshop Tô aqui doer Do caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, nunca zoer Vou indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E eu sair Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E eu sair Fatos reais Tô rindo pra não chorar, leque Alô, Pereira! Tá terminando comigo, que, 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 que isso? Não tô entendendo, pra mim tava tudo bem Acordou dizendo que não me ama mais Que as coisas comigo estavam andando pra trás Ah, beleza, pra servir como é as coisas Larguei a putaria e se me fez de trouxa Ah, beleza, pra servir como é as coisas Larguei a putaria e se me fez de trouxa Agora eu tô no bairro Darô Saxar Auto Shop Especial Mega Funk Vai, 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 vai Eu não vou voltar Vai, 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 vai Eu perdi outra vez Vai, 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 vai Eu não vou voltar Vai, 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 vai Tá terminando comigo, que, que, que isso? Não tô entendendo, pra mim tava tudo bem Acordou dizendo que não me ama mais Que as coisas comigo tavam andando pra trás Ah, beleza, pra cê ver como é as coisas Larguei a putaria e cê me fez de tuxo Agora eu tô no baile, dando tchau pra minha ex Vai, 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 tu perdeu tua vez Vai, 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 eu não vou voltar Vai, 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 tu perdeu tua vez Vai, 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 eu não vou voltar Representante, SAB Digital Amplificadores, Triton, Triton, Triton Autofalantes, Baterias, Cermat Sou DJ Rodrigo Campos e balanço os claretões Balanço, 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 balanço os claretões Darô Saxa, alto choque Ligusina 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 L Hey ho, o bailão já começou Ligo sinalizador Ligo sinalizador Hey ho, o bailão já começou Hey ho, o bailão já começou O Alex tá tocando Todo mundo grita O Alex tá tocando Com o baile do relí O Alex tá tocando Com o baile do relí Todo mundo grita Ei, 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 ei Tá chovendo um piriquín Ei, 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 ei Tá chovendo um piriquín Hey ho, o bailão já começou Hey ho, o bailão já começou Eu ligo o sinalizador, ligo o sinalizador Hey ho, o bailão já começou Hey ho, o bailão já começou O Alex tá tocando, todo mundo grita O Alex tá tocando, compaile do Relíquio O Alex tá tocando, compaile do Relíquio Todo mundo grita, todo mundo grita Pachão velho do Relíquio Pachão velho do Relíquio Sou DJ Rodrigo Campos, que balanços paredóis Palalao, palao, 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 palao O Alex tá tocando, oh, o bailão já começou O Alex tá tocando, ó, o bailão já começou Eu sou DJ Rodrigo Campos, que balanços paredóis Pela, bala, balanços paredóis Pela, balanço, balanços paredóis O Limpal, O Limpal, O Ipa, O Ipa Darô Saxar Autoshop São Vicente Misiones Argentina Vale do Elívio Eu ligo o sinalizador Ei, oh, o bailão já começou Ei, oh, o bailão já começou Eu ligo o sinalizador Ei, oh, o bailão já começou O bairro já começou, o Alex tá tocando, todo mundo grita O Alex tá tocando, compadre do Elip O Alex tá tocando, compadre do Elip Todo mundo grita, todo mundo grita A Chauvergo Piriquino A Chauvergo Piriquino A Chauvergo Piriquino Instaladora oficial, áudio guard Liga o sinalizador, liga o sinalizador Ei, oh, o bailou já começou Ei, oh, o bailou já começou Liga o sinalizador, liga o sinalizador Ei, oh, o bailou já começou Ei, oh, o bailou já começou O Alex tá tocando, todo mundo grita O Alex tá tocando, compadre do Elip O Alex tá tocando, compadre do Elip Todo mundo grita, todo mundo grita Ei, 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 ei A Chauvergo Piriquino Ei, 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 ei A Chauvergo Piriquino Sou DJ, eu digo campo E balanços paredões Balanços, 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 balanços paredões Periquito, 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 periquito Eu vou de novo novos, meu Deus tá tocando, amputando Concentra, pra sentar devagar Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca Tá viciada, senta Atenção no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão DJ Rodrigo Campos, sucesso em todo o Brasil Tá louca? Tá doida? Tá doida? Tá louca? Tá doida? Tá doida? Tá louca Tá viciada em sentar, carburá Toma aqui, toma aqui, toma Grave nas alturas Tá viciada em sentar, carburá Toma aqui, toma aqui, toma Grave nas alturas Atenção Darô Saxar Auto Shop No chão, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão Bota a mão no chão Pedro Sampaio Vai Aê, não tenta copiar essa não, tá ligado? Porque essa, essa já foi Esquece, fio! Ela balançando a todo instante Por isso virou amante Faz o que muita mulher não faz A cama te deixou ofegante Tu geme num tom gritante E disso eu gosto mais e mais Daquem na tchuca, maluca Foi bem gostosinho Ela mutada em mim Mutada em mim Darô Saxar Autoshop, São Vicente Misiones Argentinas Ela acabou por legal Aqui na tchuca, maluca Foi bem gostosinho Ela mutada em mim Mutada em mim Na tchuca, maluca Foi sensacional Ela acabou por legal Cabal, acabou por legal Aqui na tchuca, maluca Foi bem gostosinho Ela mutada em mim Mutada em mim Na tchuca, maluca Foi sensacional, ela acabou, vou ligar Ela balançando a todo instante Por isso virou amante Faz o que muita mulher não faz Na cama te deixo ofegante Tu geme num tom gritante E disso eu gosto mais e mais Darô Saxar Auto Shop Na luta, foi bem gostar sim Ela mutada em mim Tô tentada em mim Na luta, foi sensacional Ela acabou, vou ligar, acabou, acabou, vou ligar Sou DJ Rodrigo Campos Que balança os paredões Há lá lá lá, lá сил, há lá 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 Silvia policial Pois a limão sabe se brotar, passa a mão Tá tudo fluindo aqui na frente Darô Saxar Auto Shop, especial Megapunk Darô Saxar Auto Shop Darô Saxar Auto Shop Instaladora Oficial Audio Car Sou DJ Rodrigo Campos que balança os paredões Minha paz não tem preço e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minha roupa, queimou dois molos Eu tava de boa, cheia de história Darô Saxar Auto Shop Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minha roupa, queimou dois molos Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, 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 chora Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minha roupa, queimou dois molos Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minha roupa, queimou dois molos Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Chora, chora, chora Chora, chora, chora E aí, NM6! E aí, Tchê Rodrigo Carlos? Eu não tenho preso E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Cê acorda o prédio Na hora da bota Nas fonte até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minha roupa, queimou dois molos Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minha roupa, queimou dois molos Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minha roupa, queimou dois molos Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Sei que agora chora, chora, chora Representante SAB Digital Amplificadores Tintom, Tintom, Tintom Alto-falantes Baterias de Sermat O DJ Rodrigo Campos Que balança os paredões Palanço, palanço, palanço Palanço, palanço os paredões Ei, tudo bem? Como tá? Ei, meus faixa Tá querendo te botar Pra sentar Darô Saxar Alto-shop Segura teu pescoço Te arranca um gemido E do dia seguinte Tu me chama de marido Segura teu pescoço Te arranca um gemido Te arranca um gemido E do dia seguinte Tu me chama de marido Olha só que xerequinha linda Bem comportada Bem comportada Vai tomar penetra do DJ Tu vai sentar Vai tomar penetra do DJ Tu vai sentar Ei, tudo bem? Como tá? Ei, meus faixa Tá querendo te botar Pra sentar Vai tomar penetra do DJ Vai tomar penetra do DJ Vai tomar PETAS Vai tomar penetra do DJ Tu vai sentir Marequinha linda, bem confortada, vai tomar penetrador de tempo, vai sentar Ei, tudo bem? Como tá? Ei, meus faixas tá querendo te botar pra sentar Devagar, 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 devagarinho, tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Vem na sequência de mega embrasada Isso que ela é Oh, oh Não saquei não, pô, as mina da mansão, pai No primeiro beijo que ela deu, a química bateu Do beijo foi pra cama e não deu outra No sorriso que ela me deu, não sei o que aconteceu Tirou o brilho de todas as bocas Logo eu que não valia nada, se dissesse eu te amo eu vazava Mas olhando ela assim na minha cama, diz aí como é que não ama É que ela fez de um jeito Que tem todo mundo no sorriso Darô Saxar Auto Shop É que ela senta, senta, senta com amor É que ela senta, 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 senta com amor É que ela senta, senta, senta com amor Uou Aí Zé, nós gosta de fofoca, de fazer hit Sessenta aí, que lá vem história, hein DJ Rodrigo Campos É uma porrada Logo eu que não valia nada, se dissesse eu te amo eu vazava Mas olhando ela assim na minha cama, diz aí como é que não ama É que ela fez de um jeito E detonou meus planos de solteiro É que ela senta, senta, senta com amor É que ela senta, senta, senta com amor É que ela senta, 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 senta Tá de shortinho, apertadinho O bumbum dela tá querendo confusão Faz videozinho, cheio de charminho Essa maminha quer parar o paredão Viralizou, o povo se apaixonou Esquece, ela estourou A cornetinha toca, ela quer movimentar Darô Saxar Auto Shop Especial Mega Funk Quando o grave faz bum, o bumbum dela faz pá A cornetinha toca, ela quer movimentar Quando o grave faz bum, o bumbum dela faz pá Pararapapá, pararapapá, pararapapá A cornetinha toca, ela quer movimentar DJ Rodrigo Campos Tá de shortinho, apertadinho O bumbum dela tá querendo confusão Faz videozinho, cheio de charminho Essa maminha quer parar o paredão Viralizou, o povo se apaixonou Esquece, ela estourou Pararapapá, pararapapá Pararapapá, pararapapá A cornetinha toca, ela quer movimentar Pararapapá, pararapapá Pararapapá, pararapapá A cornetinha toca, ela quer movimentar Pararapapá, pararapapá Tarô Saxar, Auto Shop, São Vicente, Misiones, Argentino Pararapapá, pararapapá Pararapapá, pararapapá A cornetinha toca, ela quer movimentar Instaladora Oficial Áudio Car Podio